Pensando na menopausa, vou diminuir meu libido, não sou mais fértil, e as pessoas vão fazendo com que fiquem inférteis em outras áreas da sua vida. Eu estava com início de catarata, curei, eu tinha uma placa de gordura, uma placa de aterosclerose aqui na carótida, ela sumiu. Eu tinha um cisto no rim, ele desapareceu. Eu tinha um hemangioma, que é um tipo de tumor benigno no fígado, ele desapareceu. Isso eu nem estava preocupada, mas as imagens mostraram que algumas coisas que tinham no meu corpo desapareceram. Eu tinha feito esses exames todos com 60 anos e com 66 tinha assumido tudo. Ah, porque o estrogênio fabrica os teus hormônios, fabrica outros hormônios. Tu tem que ter acompanhamento médico na menopausa sim, porque de repente esse distúrbio de hormônios, tu tem que consultar o ginecologista, tu tem que fazer avaliação, fazer preventivo. Mas isso tudo é diagnóstico precoce. A prevenção é que tu tem que cuidar da tua alimentação, cuidar do teu exercício, cuidar da tua forma de fazer estresse, da água. Bora lá reverter todas as doenças que nós temos, fazendo o que tem que ser feito para que o nosso corpo promova a autocura. É que eu não tenho vontade de fazer. Gente, é assim, vontade não cai do céu. Não diz, ah, eu vou ter uma vontade, a vontade chegou aqui. Não chega vontade, principalmente no início. O que acontece? Tu tem que decidir. Decidir o que tu quer para a tua vida. Decidir se tu quer, daqui a 10 anos, estar mais disposta do que tu está agora. Estar com melhor saúde do que tu tem agora. Essa é a decisão. E se tu tomou essa decisão, tu vai fazer os passos necessários para chegar lá. No início, a gente não tem vontade, mesmo no meio, durante muitos dias, a gente não está com vontade. Vamos se questionar como tu quer estar daqui a 10 anos. Essa eu acho que é a nossa maior motivação. É tu te imaginar, daqui a 10 anos, como é que vai estar a tua saúde. Se tu não fizer nada, vai estar pior, tá? Porque isso é espiral da saúde, é aquilo que eu falei. A gente vai perdendo músculo, vai envelhecendo, vai perdendo osso, vai perdendo equilíbrio e vai ficando cada vez pior. A boa notícia é que se tu te esforçar, tu pode reverter. Então, tu decide. Tu quer estar bem disposta? Então, tu tem que fazer o que tem que ser feito. Então, tu tem que ser feito.